Propriedades medicinais do Alecrim. Eu sou a professora Katrin Gritz-Mahari e neste vídeo nós vamos falar sobre as propriedades medicinais do Alecrim. Mas antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo e compartilha ele com seus amigos. Eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. As propriedades medicinais do Alecrim. O Alecrim é uma planta extremamente estimulante, estimulante do sistema nervoso central. Ele vai melhorar teu foco, tua concentração, tua memória e ele ajuda como tônico do organismo. Principalmente se você está muito doente, debilitado, ele ajuda, ele te estimula. É uma planta extremamente estimulante. Ela também ativa a circulação sanguínea. É uma planta hepatoprotetora, ajuda o teu fígado a eliminar as toxinas. Também é uma planta digestiva e hepatoestimulante. Ele ajuda a vesícula a produzir a bile e mandar para o duodeno para melhorar a digestão das gorduras. Mas também ele ajuda nas inflamações da vesícula. Então se a sua vesícula estiver inflamada, o Alecrim ajuda também. O Alecrim é uma planta protetora cardíaca. Protetora do músculo cardíaco. Ele fortalece o seu coração. Porém, é uma planta que pode sim, pelo fato de ser muito estimulante, aumentar a pressão arterial. Então nós temos que ver a relação custo-benefício de utilizar o Alecrim se você tem pressão alta. O Alecrim também é uma planta bem diurética. Ajuda a fazer xixi. E ele também é muito útil para quem tem aquele inchaço relacionado a problemas de fígado. Como ele ajuda, é um protetor do fígado, protetor da vesícula. Então se você tem esse inchaço relacionado a problemas de fígado, esse edema, ele melhora também. Sem falar que o Alecrim é uma das melhores plantas para dores articulares. Então se você tem artrite, artrose, ele é anti-inflamatório, relaxante muscular e ajuda muito nas suas dores articulares. Tanto você tomando ele em forma de chá, quanto aplicando ele na pele em forma de compressa. Falando de forma externa, né? Então além de você usar os dores articulares, você também pode utilizar para o cabelo, né? Tanto para diminuir a oleosidade do seu cabelo, mas também para a queda de cabelo. O Alecrim é uma das melhores plantas que a gente tem para a queda capilar. E essas foram as propriedades medicinais do Alecrim. Se você gostou desse vídeo, já compartilha ele com seus amigos, curte ele e não se esqueça de inscrever no canal.